Na moral, na moral Ô Ô filho Fala aqui no mural Tá aqui ó Ô no mural, vem na moral Olha só Perdeu, desce na moral Já tá aqui, vai descer aqui Descer aí Olha o que ele fez Ladrão, fulada puta Desce na moral Desce na moral Desce na moral Desce na moral Ô Ô filho Fala aqui no mural Tá aqui ó Ô no mural, vem na moral Olha só Perdeu, desce na moral Já tá aqui, vai descer aqui Olha o que ele fez Ladrão, fulada puta Desce na moral Desce na moral Desce na moral Desce na moral É Ó Legenda por Sônia Ruberti